Opa, estamos de volta aqui no Anime Fighters galera, porque há um tempinho atrás eu fiz um vídeo ajudando o meu amigo Noob, que ele falou que tava com muita vontade de jogar Anime Fighters, mas ele não fazia a mínima ideia de como funcionava o jogo. Então eu fiz um vídeo ensinando pra ele todos os conceitos do jogo, o que ele devia fazer, depois eu ensinei ele a farmar e a ficar, e agora eu tô aqui na conta dele e pelo que eu vi, não é que o cara realmente jogou mano. Porque parece que ele evoluiu bastante, ele já tá aqui no mapa de Quimera, 11 milhõezinhos ali na conta, e eu quero dar uma olhadinha em como ele evoluiu, os personagens dele, os status dele, etc. E cara, eu tô pensando em como eu fiquei muito feliz que eu ensinei ele, ele realmente jogou o jogo, eu tô pensando em dar Game Pass pra ele cara, sim, eu tô pensando em dar algumas Game Pass pra ele, passar no cartão de crédito mesmo, até porque o vídeo dele deu view, então um paga o outro. E eu fico sem dinheiro no final? Fico, mas pelo menos eu faço vídeo, que é importante, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de dinheiro também, mas tem que fazer vídeo. Enfim, vamos dar aquela olhada básica na progressão dele né mano, vou abrir aqui os status dele, da última vez ele tava com 2 horas de jogo, agora dá pra ver que ele já tá com 19 horas de jogo. Não é grande coisa, porque já faz uns dias, mas no começo é assim mesmo, ninguém quer ficar, é ficar o tempo todo, ninguém quer deixar o computador o tempo todo no jogo. Mas depois você se vicia, você se acostuma, daí você deixa lá e vai ficar com 2 mil horas, que nem eu, é normal. Mas 19 horas já é muito bom pra um começo, quer dizer que ele tá realmente jogando o jogo. Aqui ele já gastou 3,18 bilhões de ienta, tá uma delicinha aqui. É, só abriu pouca estrela, mas eu até entendo, porque ele abre menos estrela que o normal, não tem fast open, e etc, e etc. Ele tá bem free to play ainda, ele tem algumas gamepads né, que eu recomendei ele comprar, mas ainda tá bem free to play, ó, ele só gastou 1.240 robux. O DPS maior dele foi 3,38 milhões. Essa daqui foi a run que eu levei ele né, que foi 72, ainda não solo a 100, então não teve como levar ele lá na 100, infelizmente. O cara ainda não fez nenhuma raid, cara, se vocês quiserem que eu faça um vídeo com ele, levando ele na primeira raid dele, fazendo ele solar raid, e depois fazendo ele fazer o craft, comentem aí embaixo, que seria interessante. E o DPC dele agora tá em 80k, ele descobriu 40 fighters e 9 ilhas. Cara, eu tô achando que ele tá progredindo muito bem, pra quem nunca teve noção do jogo, cara, ele realmente absorveu tudo que eu falei pra ele e aprendeu. Quero ver em relação às missõezinhas aqui, muita gente me falou que na room 24 ganhava uma estrela extra, eu não me lembrava disso, cara. Então ele tava roletando uma estrela a menos, mas assim que eu vi os comentários, eu mandei mensagem pra ele, ele pegou aqui a conquista e tranquilo. Então, agora, o que eu quero dar uma olhada também é no time dele, mano. Vamos dar uma olhada nisso daqui, ele tá com o inventário cheio. Eu vou nivelar aqui por nível de força, e ele tá usando os personagens... Esses personagens são daqui, é porque eu não lembro o visual dos personagens, cara. Ó, ele tá usando os raros daqui de Quimera. Esse daqui... Esse vermelho é o que, velho? É personagem de Robux, ele pegou na roleta? Caraca, ele é muito sortudo, ele pegou personagem de Robux na roleta, que da hora, velho. Que da hora! E esses daqui são os legendaries, eu imagino, que do mapa anterior? É, são os legendaries de Tokyo Ghoul, mano. Até porque, se a gente for dar uma olhadinha aqui, só pra garantir mesmo que é de Tokyo Ghoul, aqui ó, Ghoul Town. Vamos dar aquela olhadinha básica. E, é, realmente... Não, é de Tokyo Ghoul, não? Ah, é. Ele tá usando o legendary de Tokyo Ghoul e os raros de Quimera. Aparentemente, ele ainda não pegou nenhum mythical, porque os mythicals são, tipo, muito mais fortes do que os dos mapas... Até os mapas que vêm depois, cara. Os mythicals realmente são muito mais fortes. Então, até agora, ele não pegou nenhum mythical, mas tem uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu acho que ele não fez, cara. Ah, ele tá com auto-lock. Ah, da hora, ó. O cara aprendeu a usar auto-lock. Legal. Auto-cell e nenhum. Ótimo, porque ele precisa do XP palpar, não vale a pena deixar auto-cell. Mas, talvez, se a intenção dele for pegar personagem, talvez ele possa usar o auto-cell. Depois eu vou conversar com ele sobre isso. Mas, agora, eu quero ver se dá pra fazer alguma melhoria no time dele, ó. Porque esse raro tá no 83 e o de Robux tá no 72. Só que o raro tá dando 190k e o de Robux tá dando 140k. Então, eu acho que esse de Robux é mais forte, cara. E eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, ó. Ghoul Town... É, não, não é Ghoul Town, não. Quimera Jungle. E deixa eu ver esse raro aqui no level 210. Level 210, ele dá 220 bilhões. Deixa eu ver esse daqui que ele tem. Meu Deus, qual é? Tem muitos aqui. Não, não. Esse aqui é o VIP. Cadê, mano? Meu Deus, é muito personagem. Aqui. No 210, dá 550 bilhões, cara. Então, tipo assim, é uma diferença. É, tipo assim, mais que o dobro. Então, ele claramente tá upando o personagem errado, mano. Ele tá precisando upar esse daqui que ele ficaria muito mais forte. Muito mais forte mesmo. Só que, cara, eu acho que eu vou comprar logo as Game Pass pra eu dar uma facilitada aqui pra ele. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Eu vou mostrar pra ele que eu comprei as Game Pass e quero ver qual vai ser a reação. Então, vamos lá. O Robux tá aqui na conta, né? E eu quero dar uma olhadinha no que que a gente pode comprar. Duas vezes XP vai ajudar ele muito a upar os personagens. Então, vamos lá. Duas vezes XP. A gente só tem que escolher bem as Game Pass porque não tem tanto Robux assim, mano. Mas, beleza. Tem aqui as Game Pass de sorte que pode ajudar bastante ele a pegar coisa boa. Mas, também, sorte não é tudo, né, mano? Hum, o que que pode ser bom daqui, cara? Eu não faço ideia. Eu acho que seria bom ele ter mais um pouquinho de inventário. Mas, eu queria... Mano, será que vale a pena eu pegar isso aqui? Vai sobrar quanto? Vai sobrar 400 ainda. Eu vou pegar o Fast Open pra ele porque, se liga, aqui... Opa, Max Open não. Aqui ele tá abrindo duas estrelas? Quê? Tá errado isso aqui, velho. Mano, era pra ele tá abrindo mais estrela. Não é possível que ele não pegou as missões, cara. Cadê as missõezinhas das estrelas que era pra ele tá abrindo? Calma. Extra está V5. Na 140? Não, não. Calma aí. Cara, pelas minhas contas aqui, ó, tem a extra está 1, aí daí iria pra 2. Aqui tem a extra está 2, iria pra 3, e aqui iria pra 4. Ué, não tô entendendo o que tá... Ah, ele não tem Yen. Nossa, velho, que susto que eu tomei aqui. Então, eu vou vir aqui em Ninja Village só pra fazer a exemplificação aqui pra vocês. Eu acho que aqui dá pra roletar infinito já, né? Vamos lá, ó. Aqui ele tá abrindo quatro estrelas. Só que, com Fast Open, você abre as estrelas na metade do tempo. Ou seja, você abre ela duas vezes mais rápido. O que significa que vale muito mais a pena ele ter o Fast Open do que as duas estrelas extra. Porque o tempo em que ele abre 4, com Fast Open, ele vai abrir 8. E se adicionar mais duas estrelas, ele vai tá abrindo só 6. E eu acho que eu devo ter errado alguma coisa, porque todo mundo sempre fala que eu sou ruim em matemática. Mas eu vou dar isso aqui de Fuse pra não ficar com o inventário lotado, né, mano? E, meu Deus, tem muito personagem dele ficando travado aqui, velho. Pra que isso, amigão? Não fica travando personagem, não, senão você fica sem espaço no inventário, cara! Mas vamos lá. Vamos pegar a Game Pass de Fast Open, que também eu acho que vai ajudar pra caramba. Aqui, vem, Fast Open. Vem pro pai. Cadê? Aqui. Foi? Veio? Ah, moleque. Vamos ver se tá abrindo mais rápido agora. Vamos ver. Nossa, bem melhor. Ó, bem melhor. Nossa, que delícia. Tá, mas agora eu deixo só dar aquela limpada no inventário. E eu acho que não sobrou tanto assim pra Game Pass, cara. Eu acho que eu posso pegar uma melhoriazinha no inventário e uma sorte e já acaba tudo. Então eu vou pegar aqui a sorte. Aí vai sobrar 300 Robux. Hum, calma aí. Ah, não. Essa aqui é 700. Nossa, é muito caro, velho. Eu me lembrava que as Game Pass daqui eram tão caras. Mas beleza. Vou comprar aqui a de sorte. Boa. E comprar aqui a de inventário também. Eu acho que isso aqui também já vai ajudar ele pra caramba. É bom que ele entende o valor das Game Pass, né, mano? Porque um cara teve que jogar Free to Play. Então ele realmente vai entender o quão valiosas são essas Game Pass e como elas são importantes pra ele, né? Tá, mas será se falta ainda alguma coisa? Eu acho que em termos de Game Pass não tem mais nada que eu possa comprar, cara. Como sobrou uns Robuxzinhos, eu vou comprar de teleporte pra ele se movimentar melhor. E é isso. Ainda vai sobrar 161 e fica pra próxima vez, caso ele queira, tipo, juntar pra comprar alguma outra Game Pass. Mas eu acho que com essas aqui já vai ajudar ele pra caramba, velho. Realmente eu acho que vai ajudar muito ele. E também ele vai upar agora bem mais rápido, porque ele tem um dobro de XP, né, mano? Só que eu preciso ter uma conversinha aqui com ele pra ele entender melhor as paradas do jogo. Eu vou explicar como é que funcionam as Game Pass. Então eu vou ligar aqui pra ele e eu também quero ver a reação que ele vai ter, velho. Opa, meu amigo Crazy! Como é que você tá, mano? E aí, Hidro? Tô bem, e você, meu mano? Fiquei sabendo que você tá em Quimera, mano. Eu vou chegar aí pra ver você. E aí, como é que você tá, meu amigo? Beleza. Cara, eu upei muito. É sério, eu joguei demais esse jogo pra ficar o mais forte possível. Você não tá aqui em Quimera? Não tô te vendo. Não, deixa eu ver onde eu tô. Cara, não sei nem onde eu tô, mas não tem problema que eu tô chegando aí. Tá, pode vir. Você não precisa ir pra luz, sabia? Não, por quê? Você tá vendo um cibuluzinho do lado da configuração? Hã? Aperta ele. Ah! Agora você tem teleporte! Que isso? Como assim, cara? É, e também não é só teleporte não, mano. Eu comprei aí na sua conta, velho. Porque, tipo, eu fiquei muito orgulhoso de você. Porque antes eu já tentei ajudar outros amigos e tal. Só que você é o primeiro que realmente me pede ajuda. Eu te ajudo e você realmente jogou o jogo. Tá bom que suas horas de jogo estão meio fracas, né, velho? Já faz uns bons dias que eu te ensinei e tal. E você ficou só mais 17 horas jogando. Isso é bem pouco. Mas como eu tava falando pra galera, é normal isso no começo. Porque as pessoas não tão acostumadas a deixar o PC o tempo todo ligado no jogo. Mas quando você for, tipo, viciando no jogo, você vai querer deixar ligado, saca? Caraca, no meu não tinha isso antes, cara. É, então. É da Game Pass de teleporte. E agora também você vai upar seus personagens muito mais rápido. Porque eu também peguei a Game Pass de duas vezes XP, cara. Então, tipo, você vai upar no dobro da velocidade. Eu também peguei a mais baratinha de sorte. Porque as Game Pass de sorte são muito caras. E uma Game Pass de inventário. E o Fast Open. Ou seja, quando você roleta, você abre a estrela na metade do tempo. É duas vezes mais rápido. Tinha a Game Pass de duas estrelas extras. Mas eu acho que vale mais a pena o Fast Open. Por quê? Se você abre quatro estrelas e abre elas duas vezes mais rápido. Você vai estar abrindo oito estrelas no tempo que você abria quatro. E se você comprasse sem o Fast Open, comprasse só as estrelas extras. Você estaria abrindo só seis estrelas, entendeu? Fim de caraca, Hidro. Nossa, sério? É eu mesmo que você fez isso? Ah, claro, mano. Eu fico feliz de ver, tipo, alguém novo assim se interessando pelo jogo e progredindo, saca? Pô, na moral, mano. Brigadão. Caraca, eu tô muito feliz. Ah, que isso, velho. Tamo junto. Eu só espero que você aproveite e jogue o jogo. Fique forte e comece a gravar no seu canal, mano. Ó, aqui tem... Tá falando que eu tenho quase 19 horas jogadas, certo? Certo. Você vai ver. Esse 19 horas vai virar 100 horas jogadas. Ah, é o mínimo, né, velho? E 100 horas é menos de uma semana. Então, daqui a uma semana, eu quero que tenha pelo menos 100 horas, beleza? Ó, se não tiver 100 horas, eu pago um desafio que você propor. Ah, moleque! Tô falando sério. Vocês tão ouvindo, hein, galera? Se daqui a uma semana eu gravar o vídeo e ele não tiver com 100 horas de jogo, ele vai cumprir o desafio que vocês vão mandar aí nos comentários. Mas, ô Crazy, eu queria conversar uma paradinha contigo também. Pode falar. Tem uma função aqui no jogo que é uma pasta que ela fica embaixo do teleporte. Clica nela. Ah, cliquei. Lá vai aparecer todos os personagens de todos os mapas. Os que você não pegou vão ficar com uma interrogação. E os que você já pegou vão ficar, tipo, livres. Lá você pode ver as informações sobre ele. Ou seja, se você clicar em um personagem aleatório aqui e colocar qualquer level, você consegue ver com quanto ele fica de força nesse level. Entendeu? Calma aí. Caraca, entendi. É, então. Você bota lá o level, dá enter e você vê com quanto ele ficaria de força nesse level. Aí você me pergunta, pra que que serve isso? É exatamente o que eu vou te explicar agora. É isso mesmo. Entre o professor, que coisa linda, coisa gostosa. Mas vamos lá. Eu vi que você tava upando uns personagens épicos desse mapa aqui de Quimera. Sendo que você tem um personagem de Robux que ele é mais forte que os épicos. Ele só parece ser mais fraco porque você não tá upando ele. Então, quando você quiser ter na dúvida, ah, qual personagem eu upo agora? Você vê seus personagens lá e vê, tipo assim, ah, no level 80. Bota os dois no level 80 e vê com quanto eles ficariam. Aí daí tu descobre qual é mais forte, sacou? Entendi. Caraca, eu não sabia disso. Só saiu upando o que eu achava que era mais forte. Então, agora se eu fosse você, eu focaria em upar um pouco esse de Robux. Mas eu acho que com a sorte abrindo mais estrela e com o boost de XP que agora você tem. Eu acho que você vai conseguir evoluir bem mais rápido do que você já tava evoluindo, cara. Caraca, então, mano, eu vou ficar muito forte. Você não tem noção quão forte eu vou ficar nesse jogo. Eu espero que você fique mesmo, mano. Eu tô torcendo por você. E eu vi que você tá com umas estrelinhas de Max Open. Oito estrelinhas. Você fez, é, Defense Mode? Cara, eu fiz um com o meu primo. Ah, saquei. É, oito estrelinhas eu acho que ainda não vai servir pra muita coisa. Mas, no futuro, isso vai ser interessante. Por enquanto, foca no básico do jogo. Que em breve você vai poder usar esses defenses. Vai poder usar várias coisas, cara. Mas eu espero que você faça bom proveito aí das Game Pass. E, de resto, eu só recomendo você dar uma olhadinha ali nas configurações. Tipo, se você tiver sem dinheiro e precisar, tipo, sei lá, tá tentando pegar um Mythical. Você coloca tudo em AutoCell e deixa só Mythical. Mas eu acho que, por enquanto, você ainda não vai pegar Mythical, cara. Porque você ainda tá bem no comecinho. Mas, é, você dá uma olhadinha nisso daí. AutoLock, você não coloca em tudo. Porque seu inventário tem pouco espaço. Então vai acabar ocupando, entendeu? É isso. Entendi. Então, tipo, o Mythical, ele é o mais forte de todos. Não, cara. Se você vier aqui na roleta, você vai ver que o Mythical, ele é o mais forte. O mais difícil de conseguir, né? Mas tem um personagem que não tem na roleta que se chama Secreto. Na época que eu comecei a jogar, o Secreto era, tipo, um personagem que todo mundo ficava... Oh, meu Deus, eu preciso pegar um Secreto. Nossa, que louco, um Secreto, entendeu? E ele é, tipo, muito mais forte do que qualquer personagem da roleta. Porém... Mas o Secreto vem na roleta? Vem, vem. Ele só não aparece aí a porcentagem. Ninguém sabe a porcentagem dele vindo. Ah, entendi. Então. Mas daí tem uma coisa também mais forte. Porque tem os personagens Shiny. E daí tem um Secreto Shiny. Que ele também é muito apelão e muito mais difícil de conseguir. Mas também tem personagens de Craft que tu cria ele usando Shards e usando Mythicals. E o Craft Shiny. E nessas últimas atualizações foi adicionado o Divino e o Divino Shiny. Mas calma, calma. Eu sei que é muita informação pra você. Esse daí já bugou toda a minha cabeça. Eu não entendi. Foi nada. É, então. Progrid aí no básico. Que em breve você vai conhecer esses aí. Inclusive, eu tô pensando em te levar pra fazer seu primeiro Craft. Mas pra isso, você precisa evoluir mais um pouco, beleza? Beleza, eu vou estar evoluindo muito. Vem aqui, ó. Você já tá vendo esse bicho aqui, ó. Já era. É, então. Caraca, você não sabe nem brincar, cara. É, Crazy. Mas eu espero que você faça bom proveito. E galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Mande aí embaixo o desafio pro Crazy Fizé. Se daqui a uma semana ele não tiver com 100 horas de jogo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijão, um abraço e falou! Tchau! Tchau!